E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal EDS Info BR, tecnologia e informação para você. Bem, continuando aí nossos vídeos sobre as certificações OCEI 2022, hoje vamos falar sobre uma certificação de plataforma, na verdade é a nossa segunda, né, que é a Oracle Cloud Platform Digital Assistente, a parte de assistente digital, seguindo aí nosso objetivo de falar de todas elas, maximizar aqui, a gente já falou aqui do... Cloud Platform Application Integration, né, que é o IC, agora vamos falar do ODA e por último vamos falar do OAC com a Oracle Analytics Cloud, certo? Temos ainda aqui, algumas ainda que estão pendentes, né, falta conteúdo. Eu vou mostrar um link aqui para vocês aqui, muito importante, do CEO da Oracle, Eurodiversity, que foi lançada aí recentemente sobre as certificações OCEI 2022. E eu vou deixar esse link para vocês na descrição. Vai um cafezinho, esse aqui é minha nova canequinha do Estrogenfinks, que eu adquiri lá num evento de animes aqui no Rio de Janeiro. Tem que ganhar alguma coisa, né, não é só criança comprar coisa não, né. Vamos lá. Então, esse, acho que foi bem importante aqui essa, esse conteúdo aqui no blog, aqui passado aqui pelo, pelo CEO da Oracle University. Esse, eu não sei falar o nome dele direito, Rony, 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 Rony. É porque ele é... O nome dele é difícil de pronunciar, né, né. É só falar aqui do jeito que tá aqui. Ele já falou várias, ele fala várias vezes nos treinamentos, mas... Tem um branco aqui, eu não tô conseguindo pronunciar o nome dele aqui, mas... Fica tranquilo. O nome dele é esse aqui mesmo. É... Então, ele fala das mudanças, né, que tiveram principalmente essa mudança aqui com relação às professionals. Todas as especialistas, elas foram, basicamente, foram abolidas, né. E muitas delas viraram professionals. E o nível, basicamente, são só dois níveis, né, que ele fala, né, que é o associate e o professional. O fundamento, ele, por ser, é uma base inicial aí pra quem é vendedor ou quer conhecer do OCI, não conhece nada do OCI. São provas gratuitas, então, né, considerado um, basicamente, um nível, não precisa nem ter nenhum tipo de experiência aqui, ó. Ele bota aqui, já, o associate pra cima, pro associate seis meses de experiência e o professional, aí, doze meses, né, de experiência. Então, você precisa aí ter um entendimento, eu vou até traduzir aqui pra vocês aqui. Você precisa ter um entendimento com relação a isso, né. Então, ele fala que com relação ao lançamento das certificações, né, ou seja, todo ano vão ter novos modelos de certificações. Aqui, devido no ano fiscal da Oracle, né, essas certificações são lançadas em 1º de junho. Quer dizer, ele, é... Aqui, ó. Lançamos novos cursos de exames de certificação coincidindo com o início do ano fiscal da Oracle, 1º de junho. Então, entendeu? Na verdade, veio agora, né, faz pouco tempo. Então, realmente, veio, basicamente, essa é a mão que vem agora. Mas algumas já foram, começaram a vir já atualizadas, como a DevOps Professional, que nem existia, né. Então, foi lançado o treinamento DevOps Professional. Depois veio a Security Professional. Agora, nós temos a Operation Professional já atualizada, Developer Professional. E a última aqui, a Data Science, né, que foi recentemente lançada. Então, ele fala aqui também das certificações de plataforma, né, que foram lançadas. A divisão ali entre o OCI, Data Management, Gerenciamento de Dados e Plataforma aqui, que são essas divisões. Mas, como elas estão aqui, na verdade, e todos esses serviços aqui, que ele fala, que eles rodam no OCI, né. Então, de uma maneira ou de outra, você está consumindo ali o OCI, entendeu? Se integrando ali com o OCI, por mais que ele aqui seja um PAGE, né, uma plataforma como serviço. E um... Aqui seria um DAS, né. Database as a Service, né. Seria isso. Então, tem esse entendimento. Algumas certificações aqui foram descontinuadas, entendeu? Agora em 2022. Então, é... Essa daqui, ó. Plataforma Application Development 2022 Professional. A 2021 foi descontinuada. Security Management, esse aqui eu cheguei a tirar também, que foi descontinuada. A System Management também foi descontinuada. Content Management 2021 também foi descontinuada, entendeu? Então, não vai existir mais ela. Talvez mude para um outro nome aí, ou se integre a um outro... Por exemplo, essa Security Management aqui, ela já não faz mais sentido, né. Que ela falava muito do IDCS, né. Agora é o IAM, né. O IAM, ele absorveu aí todos os... Todas as filters, né. Os recursos aí do IDCS. E aí, ele faz parte da Certificação Security Professional, né. Então, ele é diferente. Ele fala aqui da quantidade, né. De mudanças, né. De melhorias com relação às certificações, entendeu? Então, pegue aí para vocês aí essa super dica aí, né. Dessas certificações aí, entendeu? Para vocês aproveitarem o máximo os treinamentos. E algo interessante que ele falou também foi... Com relação a isso aqui, ó. Para alguns... Para alguns outros cursos, incorporamos o Job Task Analytics, JTA, no caminho para a aprendizagem. O Job Task Analytics é uma lista de tarefas que são executadas em uma função de trabalho específica. O JTA pode ser usado para determinar qual conteúdo é necessário para desenvolver o aprendizado para a função, definindo perguntas para o exame, a função e muito mais. Por exemplo, o Arquiteto Professional deve ser capaz de projetar uma topologia de rede do zero. Então, no curso OCI Arquiteto Professional, decidimos um módulo inteiro focado com projetar e criar uma arquitetura de rede do mundo real desde o início. Além disso, conforme mostrado na arquitetura de tela abaixo, nas lições deste módulo. Constrói essa arquitetura em etapas para que você possa acompanhar facilmente. Então, é interessante, né? Essa parte aqui desse desenvolvimento do JTA, né? E aí você construindo a arquitetura, e isso como uma lição, né? Um treinamento aí ficou muito importante. Inclusive o DevOps Professional aí. Então, porque são arquiteturas complexas, né? Então, você sendo um OCI Profession, eu não tive essa oportunidade na versão 2021. E agora eu vou ter na 2022. Eu uso outros recursos, né? Para poder construir. Não sei se aqui ele indica algum tipo de recurso para poder fazer o desenho, mas vamos ver, né? Então, é importante. Eu ainda não cheguei ainda nessa certificação. Mas hoje a gente vai falar aí da certificação Cloud Platform Digital Assistência, que foi só uma dica. Vou deixar o link aí para vocês. 2022 Profession, exame number 1Z0-1071-22. É uma prova de múltipla escolha, com 90 minutos, no valor de R$ 1.228. Questões são 55, 65% de acerto, certo? Vamos fazer uma pequena tradução aqui, só para facilitar para vocês. Então, aqui, o Oracle Cloud Platform Digital Assistência Certify ou Profession, ele precisa demonstrar o conhecimento e habilidade necessário para projetar e implementar assistentes digitais no Oracle Digital Assistente. Os indivíduos que obtêm essa certificação podem criar sites, entidades para a classificação de entrada do usuário, projetar fluxo de conversa, criar integrações do back-end e ajustar o componente de roteamento do assistente digital. Então, é bem interessante. Vamos ver aqui os tópicos, né? Então, ele tem aqui, ó, principais Oracle Digital Assistente, descrever os principais blocos de construção, explicar a arquitetura, na parte de IA, tá vendo aqui, ó, descrever modelos de treinamento, implementação de design de intenção, implementar testes, versões de plataforma, criar e usar entidades, entendeu? Então, é fluxo de diálogo aqui, ó, na verdade, tá tudo em português, né? Então, conversation design, dialog flow, back-end integration de channel, então, tudo que envolve a parte de assistente digital no OCI, no OCI, né, no ODA, né, na plataforma ali, ODA, você vai precisar, aí, dominar, né, pra poder fazer essa certificação. E tem um treinamento, né, ele ainda não foi atualizado, tanto que ele tá aqui, ó, ele tá com as duas provas aqui, ó, sendo exibidas, então, futuramente, esse conteúdo aqui, ele deve mudar, eu tô achando que ele tá com poucas horas aqui, mas faz parte, né, ainda faltam algumas coisas serem adicionadas aqui, mas ele tem um treinamento aqui do digital assistente pra você fazer a preparação, certo? Tem três skills aqui só, por isso que eu tô achando que ele ainda vai receber atualização. Ele ainda tá com a certificação 2021 aqui e a 2022 ativa, não sei se essa 2021 aqui ela vai deixar de ser mantida aqui, mas eu acredito que isso aqui tudo aqui vai ser atualizado, entendeu? Então, acho que é muito importante isso aí pra vocês terem esse entendimento, que se você vai fazer a prova, né, faça o treinamento, mas espere um pouquinho aí pra poder ver se o conteúdo, ele vai já, vai vir um conteúdo já atualizado, pra você pegar essa atualização, porque ele tá aqui como especialista, entendeu? E a versão, a prova agora é professional, o nome da prova é professional. Então, gente, pra você aí que chegou aqui e não me conhece aí, não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, meu canal ele está crescendo aí constantemente, tô falando aí constantemente aí sobre certificações, principalmente do OCI, também fala aí da minha experiência aí com outras certificações, como as certificações da AWS, e tô fazendo outras certificações aí da AWS, é claro que meu foco é o OCI, mas tem aí falado aí também de oportunidade de treinamento, eventos, né, muita coisa que tem acontecido aí no mundo de tecnologia, principalmente de carreira, de cloud computing, e eu tenho tentado ajudar aí a comunidade de uma certa maneira, e a sua contribuição com a inscrição, clicando aí no sininho, entendeu? Deixando aí o seu comentário ou compartilhando o conteúdo, é muito importante pra mim, tá certo? Muito obrigado aí por tudo aí e até a próxima, até o próximo vídeo aí da próxima certificação pra gente seguir aí. Vamos seguindo. Fui. E aí Obrigado por assistir.